Olha o que acontece, gente. O gatinho está dormindo, certo? O gatinho está dormindo e ele adora a carne. Eu vou chamar ele. Vou chamar ele. Olha, eu estou com um pedaço de peito de frango aqui na minha mão. Eu vou chamar ele bem rapidinho. Olha o gato, o outro gato entrando dentro da casa já. Ó. Ixi, apareceu alguma coisa. Olha quem está aqui. Um perigo. Um perigo. Como que eu vou dar isso para o gato? Cerninha. Cerninha. Ele ficou doido, mas não ficou tanto. Ó. E você? O que está latindo? Olha o outro, também fratiçado. Olha aquele. Aquele ficou de olho, né? Ficou querendo, né? Não, não. Eu vou arrumar para você uma comidinha. Tá bom? Tá bom, cachorro bonito. O perigo estava bem ao lado. Tá bom. Tchau, tchau. O que você tem aí, Lara? O que você tem aí? Olha aqui, ó. O que tem aí, Lara? Ele conseguiu. Ele conseguiu e ele levou a galinha pintadinha. Muito bem, cachorrinho. Você conseguiu. Pega dele, Lara. Corre, pega dele. Pega dele, vai. Toma dele. Toma, toma, toma. Isso. Vai, toma dele. Ele fica mais animado. Ele gosta muito quando alguém fica tomando dele. O brinquedinho, ele se sente muito feliz. Isso. Olha lá. Até o pequenininho está se incentivando, olha. Está se incentivando. E o preto veio também. E o preto veio fervendo. Isso. Muito bem, cachorrinho. Muito bem. Olha, nossa. Olha como é que ele está fazendo. Nossa, cada coxado. Isso, Max. Muito bem, Max. Você está muito bom, Max. Muito, muito, muito bom. Olha, esse Max está muito, 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 muito super. Olha, ele se animou de novo. Você tem que pegar essa galinha. Não, Lara. Deixa, deixa. Deixa esses dois agora. Olha. Olha como que eles ficam. Doidinho, doidinho. Corre, Max. Não deixa que o seu amigo preto pegue. Isso, Max. Você é capaz. Vai, Max. O preto fica atiçado, querendo muito. Querendo muito. Olha lá. Olha lá a cara dele. Cansou. Que belezinha. Cansou. E ele está parado ali. Vai lá, Lara. Olha lá. Nossa. Que corrida desses dois. Que bonito. Que bonito pegar eles, Lara. Pega, pega. E foi para lá agora. Se escondeu lá. Olha lá. O Max já vai aparecer. Isso. Isso, Max. Muito bem, Max. Você está muito bom, Max. Corre. Corre. Nossa. Nossa, Lara. Olha. Olha o preto como que está querendo de todo jeito. Foi embora de novo. Ô, Max. Volta aqui, Max. O que aconteceu com aquele amigo seu, preto? Vem cá, Max. Corre. Corre. Ele corre se esconder lá perto do carro, né? Quebrei minha pé. Vem cá, Max. Vem cá, Max. Ih, cansou, Max, seu amigo. Você cansou, Max? Cansou demais, Max? Mas, então, tá bom, Max. Tá bom, então. Tchau, Max. Eu acho que eu vou levar esse prazo, Max. Vem, Max. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.